Ora, cá estamos para a segunda parte, então vamos lá, mais um bocadinho, e agora tenho aqui, há pouco disse-vos que tinha uma surpresa, uma surpresa não, duas surpresas, é verdade, então a primeira surpresa é, como estamos em Lisboa, Lisboa tem que se cantar fado, não é verdade, embora possa ser acompanhado a viola ou acordeon, pode ser acompanhado como a gente quiser, não é verdade, e então eu tenho, convidei dois fadistas, dois fadistas para me acompanharem aqui para este pequeno dia, direto para esta pequena brincadeira aqui entre amigos, então vamos lá, Paula Colasso, Paula Colasso, e então temos também o Paulo Rocha, Paulo Rocha, e é o Paulo Rocha, então agora vamos cantar aqui umas musiquinhas, eu vi, tive a oportunidade de ver Algures no direto anterior, que alguém pediu a Júlia Florista, então eu e a Paula, eu vou tocar e ela vai cantar a Júlia Florista, está bem, como estamos aqui em Lisboa, isto é espetacular, olha lá, Júlia Florista, Paula vem aqui para o pé de mim, ainda vamos lá, ainda vamos à chapada abaixo A Júlia Florista, poémia fadista, diz a tradição Foi nesta Lisboa, figura de boa da nossa canção, figura bizarra que o som de guitarra recorreu Vendia flores, mas os seus amores jamais os vendeu Oh Júlia Florista, tua voz é boa Oh Júlia Florista, tua voz é boa Nas noites bailistas, boémias fadistas, a nossa Lisboa Chinela no pé, um ar de radé no jeito de andar Se a Júlia passava, Lisboa parava para ouvir cantar No ar o pergão, na boca a canção, falando de amor Em estado ao peito, a graça e o gelo, sem as suas flores Oh Júlia Florista, tua linda história O tempo marcou a nossa memória Oh Júlia Florista, tua voz é boa Nas noites bailistas, boémias fadistas, a nossa Lisboa Oh Júlia Florista, tua voz é boa Nas noites bailistas, boémias fadistas, a nossa Lisboa Boa É verdade, isto é uma brincadeira, sem ensaios, não é verdade? E nós aqui em direto, para tanta gente, até ficamos nervosos com esta coisa, não é verdade? Mas de qualquer maneira, muito obrigado à Paula Obrigado por teres aceito este convite assim em 5 minutos, não é verdade? E vieste até aqui, ajudar-me a fazer este direto para a página dos acórdionistas portugueses Então, uma salva de palmas para a Paula Que vocês podem dar aí em casa, mas a gente não vai poder ouvir Mas pronto, podem fazer comentários E então agora vamos ao Paulo Rocha Vamos cantar aqui um fadinho com o Paulo Rocha Olá, boa tarde a todos Já me lembro de qual é que tínhamos ensaiado Qual é que ensaiamos? É Lisboa Menina e Moça Porque acho que Lisboa está aqui aos nossos pés Estamos no Alto do Parto Eduardo VII No Jardim da Amália Rodrigues E vai lá, uma homenagem à nossa cidade de Lisboa E à nossa querida Amália Fica Lisboa Menina e Moça, está bem para vocês? Espero que gostem Bora lá No castelo tem um cotovelo Em Alfama descanso o olhar E assim desfaço o velo de azul e mar A ribeira encosto a cabeça A almofada Alofada A cama do tejo Com lençóis Dados à pressa Na cambrada E um beijo Lisboa Menina e Moça Menina A luz A luz que os meus olhos veem Tão pura E os cheios são as colinas E varinas Brigão que me traz à porta Ternura Cidade a pontos Gordada Doalha à beira mar Estendida Lisboa Menina e Moça Amada Cidade Cidade Mulher da minha vida No terreiro Eu passo por ti Mas da graça Eu vejo-te rolar Quando um ponto Te olho e sorri És mulher de rua E no bairro E no bairro mais alto do sonho Põe um fado Sou-me inventar Aguardente Vida e medronho Que nos faz cantar Lisboa Lisboa Menina e Moça Menina A luz que os meus olhos veem Tão pura E os cheios são as colinas Clarinhas Clarinhas Brigão que me traz à porta Ternura Cidade a pontos Gordada Toalha à beira mar Estendida Lisboa Menina e Moça Amada Amada Cidade Mulher da minha vida Lisboa no meu amor Deitada Cidade Por minhas mãos despida Lisboa Menina e Moça Amada Cidade Mulher da nossa vida Amada Obrigado a todos Posso-vos desafiar a cantar uma musiquinha Vocês cantam os dois e eu toco Vamos os três aqui tocar uma musiquinha para eles Pode ser? Pode ser? O que é que vocês acham? Agora, olha, já estamos aqui Vamos usufruir disto tudo e partir disto tudo Assim é que é Qual é que é a música? Qual é que é a música? Pronto, é a nossa fica da Amália Vamos cantar a Lágrima Um dos grandes êxitos dela Lágrima Vamos lá ver se a gente Pode ser? Pode? Então pronto, vamos experimentar Para vocês todos Temos que ver se a gente cabe aqui os três Então vamos lá ouvir aqui uma musiquinha Como é que é a música? Lágrima Lágrima Lágrima, bora lá Mais para aqui, mais para aqui, mais para aqui Como é que a gente vamos fazer isto? Olha aqui como nós fantásticos Lágrima 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 Láltere Láltere Lágrima Lágrima Por uma lágrima, por uma lágrima tua, alegria me deixarei a matar. Ora aí está, lágrima, lágrima, entretanto já é de noite, mas queremos agradecer muito a vossa companhia, muito obrigado por me darem esta oportunidade, Sr. José Sebastião, já falei com ele ao telefone e ele disse-me que não há problema em revelar a identidade, muito obrigado por esta oportunidade, a ver-me-nos encontrar por aí, entretanto se quiserem me acompanhar diretamente pela minha página podem fazê-lo com Ricardo Lajinha Música, que está bem embaixo a fazerem um gosto e vão me acompanhando, ou então, não se esqueçam disto, sempre fazendo gosto nesta página magnífica dos Acordonistas Portugueses, que tão bem nos representa, beijinho a todos, um abraço a todos, até sempre, vemo-nos por aí, um abraço, muito obrigado, obrigado!